Treta no trânsito! Olha só o que aconteceu em plena leste-oeste no sabadão! Um motorista e um motoqueiro, gente, foram pro pau literalmente! Era Job de direita para um lado, Job de esquerda para o outro, é Jeff? Mas escreve Job, sei lá como é que escreve isso! E aí o motorista do carro foi lá e pegou uma ferramenta, não sei o que que era, e partiu pra cima lá! A verdade é que as pessoas estão completamente sem paciência! Ô Laís Cardoso, você já brigou, você já discutiu no trânsito, Laís? Às vezes alguém faz alguma coisa errada na sua frente, ou você faz a pessoa buzina e te xinga? Já xingou a mãe de alguém no trânsito? Juliana, é o seguinte, até comentei ali na redação, quando a gente estava produzindo essa reportagem, que no dia a dia, né, todo mundo está bastante estressado e a gente acaba vendo realmente as pessoas fazendo algumas barbeiragens, mas a minha técnica é xingar por dentro só, pensar e não reagir! Laís, como é que a gente xinga por dentro? Só pensar! Melhor não expressar o que você está pensando, entendeu? Ah tá, na hora só assim! Guarda pra você! Ah, você fala dentro do carro, ninguém vai ouvir, né? Você fala dentro do carro, ai meu Deus, você já sabe o que? Ai continua! Ai meu Deus, vai chegar? Mas eu não posso falar isso, é o seu horário, né Juliana? Agora eu não posso falar! Meu Deus do céu! Ô Laís, ali tudo indica que foi exatamente isso, uma coisinha boba no trânsito ali e as pessoas já perdendo a cabeça! Pois é, Juliana, a gente percebe ali, eu fiquei curiosa também numa situação que eles estão brigando, um tá dando soco, o outro também, só que o motociclista, ele tá de capacete, então pra ele tá, ele tá em vantagem, né? Aí em um determinado momento ele tira o capacete pra usar pra bater também no motorista. Olha, eles disseram que começou toda essa briga por conta de uma pequena confusão ali no trânsito, sabe quando abre o sinal e a pessoa não vai se dar aquela buzinada atrás? Isso que teria motivado o começo de toda essa briga que a gente acompanhou aí, Juliana. Você sabe, né, Laís, Ronaldinho, a gente tá me lembrando muito bem aqui, o motorista fica assim, ó, fechou o sinal, ele faz assim, ó, achando que não tem nenhum guarda perto, ele baixa a cabeça e começa a olhar no celular aqui, ó. E aí alguém buzina atrás, acontece toda a história, toda a confusão. O fato é que essas imagens tomaram conta das redes sociais e a Laís Cardoso preparou uma reportagem disso, meio-dia e trinta e sete, teve treta no trânsito, enxateia lá. No vídeo gravado por um motorista que passava pela avenida, dá pra ver a troca de socos e pontapés entre o motociclista que está de capacete, mochila e camiseta vermelha e o motorista do Peugeot, que está de camiseta rosa e short cinza. Os homens protagonizaram praticamente uma luta de MMA próximo ao semáforo e não se importaram com a plateia que se formava no entorno. À medida que o tempo passa, a briga vai ficando mais intensa. Em um determinado momento, o motorista do carro vai até o veículo, pega um objeto e parte pra cima do motociclista. Enquanto isso, vários veículos estão parados, acompanhando a pancadaria. Além de outras pessoas que começam a se aglomerar no canteiro central. A confusão aconteceu exatamente neste ponto da avenida Leste-Oeste, bem no cruzamento com a avenida Duque de Caxias. Enquanto os homens brigavam, os veículos ficaram parados e o trânsito ficou, digamos assim, interditado. Eles só saíram daqui e finalmente liberaram a pista depois que outros motoristas separaram a briga. Nesta publicação que está circulando nas redes sociais, o motorista do carro deu sua versão sobre como a briga teria começado. Ele conta que o semáforo abriu, mas que o motociclista teria ficado parado, conversando com uma vendedora de seguros. Por isso, acabou buzinando. Foi quando o condutor da moto teria se irritado e eles quase se envolveram em um acidente. Segundo ele, isso foi o que motivou a pancadaria em plena avenida Leste-Oeste. E parece que esse tipo de cena se tornou comum em Londrina. Veja só essa outra briga registrada na área central da cidade no ano passado. Dessa vez, no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a avenida JK. O entregador deixa a moto parada no meio do asfalto, enquanto vai até o carro e usa o capacete para quebrar a lanterna traseira do veículo. Revoltado, o motorista do Ford K usa um objeto para furar o tanque da moto. Depois, ele vai embora. Em outubro de 2019, uma confusão no trânsito quase acabou em tragédia. Motociclistas faziam um protesto na avenida Saoelquinde, zona norte de Londrina, quando o motorista de um caminhão teria se irritado. Segundo a polícia militar, um dos motociclistas bateu com um capacete no vidro do veículo. Os estilhaços causaram ferimentos na filha do motorista. Foi quando o idoso desceu da caminhonete com uma foice nas mãos. Depois que percebe que seria agredido por vários homens que estavam no local, ele sai em alta velocidade e acaba atropelando o motociclista. Apesar das cenas de violência, o rapaz teve apenas ferimentos leves. Nossa produção tentou falar com a polícia sobre o caso registrado na avenida Leste Oeste, mas fomos informados que não houve confecção do boletim de ocorrência. Tá aí, gente. Você já brigou no trânsito? Já? Ou você usa aquela técnica da lei? Eu gostaria que é assim. Xinga pra dentro, né? Fecha o vidro do carro e fala assim... Não, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina você tá lá com a sua família, foi lá pro centro, uma volta no comércio, no calçadão, ninguém aguenta mais ficar dentro de casa, apesar de ser necessário nesse momento de pandemia. E DGP, teu filho vê uma cena dessas. Em plena Leste Oeste, mês de 42. Oi, tem mais gente que vem de Maringá, lá na Avenida Colombo, principal...